Olá, bom dia! A gente abre o primeiro TV Esportes da semana falando de futebol feminino. No Brasileirão Delas, a rodada do fim de semana foi perfeita para as gurias do Inter e do Grêmio. Começamos pelas Tricolores, que no sábado venceram o Real Brasília por 2x0 no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Com a vitória, o time treinado por Thaís São Passos já garantiu um lugar nas quartas de final. Aliás, é a primeira vez que as gremistas avançam para a fase de mata-matas sem precisar pontuar na última rodada. Contra a equipe da Capital Federal, os gols saíram no primeiro tempo. O primeiro por Cássia, aos 28 minutos. E o segundo, aos 31, por Geovaninha, medalhista de prata e destaque da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris. A goleira Lorena não jogou por causa de uma lesão no joelho. O Grêmio está na sexta posição, com 23 pontos. E na última rodada da primeira fase vai visitar o São Paulo, nesta quarta-feira, às 3 horas da tarde. Já as meninas do Inter bateram o Palmeiras por 2 a 1 no domingo. E entraram no G8, a zona de classificação às quartas de final, pela primeira vez no campeonato. Ao contrário de Lorena, Priscila entrou em campo. Também medalhista de prata nos Jogos de Paris, a jovem atacante, inclusive, abriu o placar no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí. Aos 22 minutos da etapa inicial, as palmeirenses chegaram à igualdade ainda no primeiro tempo, num lance polêmico. O gol de Giovanna Campiolo foi confirmado, mas ficaram dúvidas se a bola entrou ou não. Na segunda etapa, outra craque alvirubra, a uruguaia Rubem Aquino, garantiu a importante vitória colorada. Com os 3 pontos, as gurias do Inter subiram para a sétima colocação, com 20 pontos, e só dependem de si para confirmar a presença na próxima fase. Basta vencerem os Santos na última rodada. O duelo contra as Sereias da Vila, que já estão rebaixadas, acontece nesta quarta-feira, às 3 da tarde, no Sesc Protássio Alves. Vamos conversar agora, aqui no TV Esportes, com o gaúcho Júnior Lise, natural de Tupanciratã, e que foi o único gaúcho que disputou o Mundial Universitário de Orientação, disputado no início do mês, na Bulgária. Bom dia, Júnior. E vou fazer a pergunta que devem... Bom dia, bom dia. Tudo bem? Muito bem, obrigado. Vou te fazer uma pergunta que devem te fazer muito. Explica o que é esse esporte, esporte de orientação. Então, a gente tem... Explicar o conceito que eu gosto de levar quando vou nas escolas, assim, falar sobre esporte. Já para dar um primeiro passo para as crianças, eu gosto de dizer que é como se fosse um caça ao tesouro. A gente utiliza a bússola, a gente tem uma descrição do terreno ali que a gente ensina para as crianças antes, e aí, posteriormente, a gente ensina os passos da bússola e sai caçar os tesouros, né? São os prismas e os pontos do mapa. A orientação, basicamente, é um esporte que tu utiliza as técnicas que tu tem que ter antes, um preparo, né? Mas aí tu utiliza as técnicas para coletar pontos numa área. E aí, tipo, geralmente o pessoal fala que o esporte é corrida de orientação. Mas não, a gente tem que quebrar esse paradigma, porque quando a gente coloca a questão de corrida, de orientação, a gente, tipo, deixa focado para uma direção só, né? Então, o esporte não é isso. O esporte é bem inclusivo, tem várias formas de praticar, e a gente está batendo em cima da questão da orientação agora, né? Mas, basicamente, o básico do esporte é isso, é tu saber utilizar as técnicas da bússola para coletar os pontos no terreno. Embora esse esporte seja um esporte bem antigo, foi criado lá em 1912, por um major e também chefe de escotismo, né? Ernest Killander. Não é conhecido aqui no Brasil. Como é que tu tivesse conhecimento deste esporte? E como surgiu a paixão? Eu conheci o esporte em 2018, numa excursão da escola lá do Mãe de Deus, da minha escola lá de Tupã. Eu tinha voltado, eu estava morando em Santa Catarina e voltei para estudar, e aí, tipo, surgiu a possibilidade de conhecer o esporte, porque era uma modalidade do Jérgis, né? E aí, o pessoal de salto do Jacuí, onde foi meu primeiro contato com orientação, eles eram, tipo, os melhores do estado, assim, quando se trata de orientação. E aí, a professora disse, ah, vamos levar alguns alunos para conhecer esse esporte, para a gente ter também atletas nessa modalidade, né? Sempre é bom ter atletas em todas as modalidades. E aí, a gente foi conhecer, a gente foi com ônibus de 30 alunos, assim, e aí foi meu primeiro contato com o Sr. Giovanni, lá, com o pessoal da ADCH. E aí, nesse primeiro contato, assim, eu já me despertou a paixão, né? Pelo esporte. Eu sempre fui atleta de corrida, e aí, quando eu comecei com esse esporte, assim, nossa, me clareou a ideia, e aí eu tenho uma parte de uma outra entrevista que eu dei, que eu comentei, que foi que, quando eu conheci o esporte, eu disse que eu ia querer alcançar o topo. E, bem no ano que eu conheci o esporte, tinha atletas de salto do Jacuí, que estavam indo para a Dinamarca, no Mundial Júnior, se eu não me engano. E aí, aquilo me chamou muito mais atenção, tipo, é isso que eu quero. Júnior, conta para nós o seguinte, tudo bem, saísse do Brasil, fostes na Bulgária, aí começou o campeonato, como funciona? Eles te dão uma bússola, um itinerário, como funciona esse campeonato, para saber quem ganhou? Então, a gente tem que levar os próprios materiais, né? Bússola, Cicard, Cicard, a organização, eles disponibilizam, caso tu não tenha, tu aluga lá e tudo, mas eu tinha, então não precisei. Aí, lá no primeiro dia, na hora da acreditação, que é na hora de tu se inscrever para o campeonato ali, de tu escolher, geralmente tem que ir o técnico, que é ele que escolhe a tua ordem de partida e tudo. Aí, como a gente foi em dois, e era meu primeiro contato com a Europa, né? Era um campeonato a nível europeu, o meu amigo, que é o Luiz, ele foi o chefe da equipe, vamos dizer assim. Aí, ele conversou comigo, ele disse, olha, vamos colocar tu para largar no segundo pelotão, né? Que, tipo, geralmente as equipes, o técnico decide quem vai sair, já pela possibilidade de destaque no campeonato. Então, geralmente deixa os melhores atletas para o final, ou entre o meio, para na hora da competição, o atleta poder se destacar a maior tempo, vamos dizer assim. Por exemplo, eu sou muito nervoso para sair em primeiro, entre os primeiros. Então, o Luiz já sabia disso, aí ele me colocou para sair entre o segundo pelotão. Aí, ele saiu no primeiro pelotão, e aí, tipo, tem os tempos, né? Cada atleta pega o seu mapa, faz o seu tempo, e no final, os melhores tempos são os campeões. Júnior, tu és estudante da Universidade de Santa Maria de geoprocessamento. Como tu consegue conciliar trabalho, treinamento, estudo, em só 24 horas do dia? Então, é uma coisa que eu fiquei até abismado comigo mesmo, meus professores ficaram abismados com essa coisa, porque eu conciliava treino, aula, academia e, tipo, estudo, né? Porque, meu Deus, eu não podia deixar o meu estudo de lado, mas também não podia deixar meus treinos de lado. E aí, muitas vezes, algumas aulas eu entrava um pouco mais tarde e saía um pouco mais cedo, e os professores super, tipo, entendiam, sabe? Tive muito apoio, assim, dos professores lá do Poli, por causa da questão da minha preparação, né? Eles entendiam que eu estava em questão de preparação, então, sempre me ajudavam nesse quesito de não me cobrar tanto nas aulas. Mas eu me cobrava, tanto é que, quando eu saí daqui, eu estava cursando oito disciplinas, né? Eu comecei a pedir oito disciplinas no semestre. Quando eu saí daqui, eu já tinha passado em seis. Eu saí daqui com seis matérias concluídas e com aproveitamento de 100% em todas, né? E aí, agora que eu voltei, eu concluí mais uma, que deu tempo de adiar algumas provas, concluí, e aí, só numa que eu não consegui conduir. Então, de oito matérias que eu tinha no semestre mesmo, com a correria de treino, academia, aula, essas coisas, eu consegui focar e passar em sete das oito matérias. Foi um baque, mas valeu a pena. Ok, muito obrigado, Júnior Lise. Conversamos aqui com um atleta de orientação da Universidade de Santa Maria. Júnior Lise, aliás, é um orientista, né? Esse é o nome certo pra quem pratica orientação, né? Exatamente. Muitíssimo obrigado pela entrevista, Júnior. Te agradeço. Tchau, tchau. Tchau. E voltamos a destacar o futebol feminino, porque hoje tem grenal na decisão do Brasileirão Feminino Sub-17, com transmissão em canal aberto, aqui na tela da TVE, a partir das nove horas da noite. Com duas belíssimas campanhas, Grêmio e Internacional devoraram as adversárias desde o início da competição. Atuais campeãs, na primeira fase, as guliazinhas glimistas golearam a Uda de Alagoas, por 11 a 1, e o Vila Nova, por 12 a 0. Na peleia mais difícil, empate em um gol com o Bahia. Nas semifinais, nova goleada, 5 a 1 sobre Corinthians, no duelo de ida. Na partida de volta, vitória por 1 a 0 em São Paulo. As meninas coloradas também chegam à final com números impressionantes. Foram 5 vitórias em 5 jogos. Na fase de classificação, 3 goleadas, 6 a 0 no Atlético Paranaense, 7 a 0 no Esporte Recife, e 3 a 0 no São José de São Paulo. No mata-mata das semifinais, mais 2 triunfos, 2 a 0 na visita às tricolores paulistas, e 3 a 1 no segundo confronto. Nessa partida em casa, o time treinado por Davi da Silva sofreu o único gol no campeonato. O Brasileirão Feminino Sub-17 está na terceira edição, e a supremacia da dupla Grenal é absoluta. As jovens alvirubras ficaram com a taça em 2021, enquanto as meninas gremistas conquistaram o título no ano passado. A final do Brasileirão será disputada em jogo único no Sesc Protássio Alves, aqui na capital. Em caso de empate, nos 90 minutos, a decisão vai para os pênaltis. E você poderá curtir todas as emoções da final aqui na TVE, a partir das 9 da noite. Agora vamos para as quadras da Liga Nacional de Futsal. Os times gaúchos tiveram 100% de aproveitamento no final de semana. Três jogos e três vitórias. No domingo, a Aço Eva conquistou a segunda vitória consecutiva na competição. Jogando com o apoio da sua torcida, a equipe goleou o Taubaté por 5 a 0, conquistando uma vitória importante pela vigésima rodada da primeira fase. O time de Venâncio Aires tem agora 13 pontos na Liga. Não tem chances de classificar para as oitavas, mas luta para fugir do rebaixamento. Faltando três rodadas, o clube tem seis pontos a mais que o São Lourenço, maior candidato a cair. A CBF também venceu em casa. No sábado, bateu os paulistas do São José por virada de 5 a 3. Os gols do time laranja foram marcados por Fernando, que fez três, além de Malcom e Caio. Carlos Barbosa agora tem 41 pontos e está na quinta colocação na tabela. No próximo sábado, o desafio será enfrentar o Cascavel no Paraná. Já classificado para os playoffs, o Atlântico quer melhorar a posição na tabela nessa reta final de primeira fase. No sábado, o Galo buscou uma vitória fora de casa ao golear o São Lourenço por 4 a 0. Com o resultado, chegou aos 43 pontos, subiu para terceiro lugar e tem a mesma pontuação do vice-líder Jaraguá. O próximo jogo será em Erechim contra o Plumenau de Santa Catarina. E nós ficamos por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio de 15. Fique agora com o programa Estádion. Tchau! 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 Tchau!